Cadê, tira esse pontinho aí, bagulho é mandelão, tira esse pontinho aí MC lá na vaneta Magulho é mandelão Que é demais, cê tá no play, play, que é no play Fica no play, play, que é no play Oi, toma, 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 mandeirada Foi o Mandela que mandou essa daqui Foi o Mandela que mandou essa daqui Vai, mandela descer, mandela subir Vai, mandela descer, mandela subir É que se ela vai perguntar, última pergunta Já sentou hoje, já que encontrou hoje Essa se tocar na favela, geral já sabe É mais uma do TT Cadê, tira esse pontinho aí, bagulho é mandelão, tira esse pontinho aí MC lá na vaneta Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Foi o Mandela que mandou essa daqui Vai, quando ela descer, quando ela subir Vai, quando ela descer, quando ela subir Ela vai perguntar, última pergunta Da noite Já sentou hoje, daqui com hoje Me bolo hoje Já sentou 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 hoje Essa se tocar na favela Geral já sabe É mais uma do DT Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado